E o Barretos fez seu aquecimento, mesmo sendo o jogo treino com todos de uniforme completo. Os goleiros fizeram a preparação com o treinador mineiro. Boa triangulação no ataque e Mandir é flagrado no impedimento. Na bola parada com falta, veja aí. O zagueiro chega e por pouco não consegue o desvio, era o João Vitor. Boa jogada de ataque e a falta para o Toro do Vale. Norton na cobrança, no canto o goleiro desvia. E no primeiro chute de longe o goleiro dá o rebote e o zagueiro segura o Robinho, é marcado o pênalti. O próprio Robinho vai na cobrança e faz o primeiro gol do Barretos Esporte Clube, versão 2016. O Sertãozinho só chega aos 37 minutos do primeiro tempo, falta de atenção na defesa do Barretos. A cobrança de escanteio, desvio de cabeça e Júnior faz pose. Ataque do Toro do Vale, a jogada é feita para Robinho que desvia de cabeça. E na cobrança de falta o goleiro desvia. Final de primeiro tempo, um para o Barretos, zero para o Sertãozinho. O Sertãozinho chega rápido no ataque e no chute forte Jefferson faz o desvio. E o Sertãozinho quer o gol de empate. Veja aí, no ataque o toque por cobertura, o zagueiro aparece para evitar o gol de empate. E os visitantes abusaram das entradas fortes, veja aí. Robinho arriscando o chute de longe para ganhar o escanteio. E de novo o Sertãozinho no chute, de longe Jefferson faz a defesa. Marzagão, o melhor no jogo, faz a meia lua, veja aí, é o drible da vaca. E vai na linha de fundo para cruzar. O torcedor gostou da jogada. Fim de jogo no campo do frigorífico. Jogo treino. Barretos, um, Sertãozinho, zero. Marzagão, vamos estrear um calor desse aqui. O jogo foi uma pegada boa, né? Um jogo que parecia valendo três pontos. É verdade, é uma equipe bastante qualificada. A gente conhece alguns jogadores que tem jogado contra e uns até juntos. Sabendo da dificuldade que era. E igual você falou, numa lua dessa, acho que valeu a pena. Os 15 dias de trabalho que a gente teve com a comissão técnica. Agora é ir para casa, descansar e treinar lá também para voltar. Com a cabeça boa dia quatro, para já pensar só na portuguesa na estreia. Jogo difícil, primeiro jogo misturado nosso. Mas creio que o time saiu bem. Vitória sempre importante, não tomar gol também. E agora tem uma folga boa para a gente aí. Depois vou trabalhar na folga também. E voltar focado para o ano que vem também. E manter essa pegada que a gente teve hoje aqui. Que vai dar tudo certo. Tadei, qual é a avaliação que você faz desse jogo de estreia, né? Que criava aquela expectativa de pouco tempo para treino, né? É, avaliação boa. Ambas equipes muito fortes. Barreto, eu não tinha dúvida em relação à qualidade técnica dos meus jogadores. Demonstrou isso aí durante os 90 minutos. Fiz bastante subssão, troquei, botei quase todo mundo. Então a gente ainda necessita de jogadores. Porque o VVC Tãozinho vem com quase 25 jogadores aqui. Para ter muito com o elenco definido. Nós temos aí apenas 17 jogadores. Precisamos aí pelo menos uns 5 jogadores. Para você ter banco, para você mudar e não perder a qualidade. De qualquer maneira, eu achei que foi muito bom.